Em fevereiro, o programa Minha Casa Minha Vida entregou 3.200 residências em 7 estados brasileiros. As moradias, que contam com infraestrutura completa, como pavimentação e energia, tiveram um investimento de 181 milhões de reais e atenderam mais de 12 mil pessoas. Prevista para março, a terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida tem como meta a construção de mais 3 milhões de moradias.